Olá, tudo bem? Na nossa aulinha de hoje, nós vamos fazer uma atividade que a tia enviou para vocês em um potinho. Vocês lembram qual é? Aquela do cupcake. Que tem a parte de cima do cupcake e tem as partes que são a base do cupcake com os numerais. Vamos fazer junto com a tia? Para essa atividade, vocês irão precisar de feijão. Alguns grãos de feijão, tá bom? Vamos para a nossa atividade. Aqui, nós temos a parte de cima do nosso cupcake. E nós vamos iniciar essa atividade com qual numeral? Qual vai ser a base do nosso cupcake? Vamos iniciar pelo número 1. Então, nós vamos colocar aqui o número 1. E nós vamos usar os feijões para confeitar o nosso cupcake, como se fosse o nosso granulado do cupcake. Então, a tia tem aqui, né, os feijões. E qual é este numeral? É o número 1. Então, quantos feijões a gente vai colocar aqui? Apenas 1. Olha só. Nós temos aqui um feijão só, né? Como se fosse o nosso cupcake decorado com um chocolate, um granulado. E agora, depois do número 1, qual é o numeral que vem? Hein? É o número 2. Então, nós vamos trocar. Vamos colocar o número 2 aqui. E vejam só. Eu só tenho 1 granulado aqui em cima. Um feijãozinho. Para mim chegar até no 2, eu preciso de mais 1. Vamos ver se está correto? Olha só. 1, 2. Agora, nós temos 2 feijões, certo? Depois do número 2, qual é o numeral que vem? Vamos observar aqui o número 3. Então, nós vamos trocar novamente. Vamos colocar aqui o número 3. E nós temos aqui 1, 2. Nós precisamos de mais 1 para chegar no 3, certo? Então, vamos colocar mais um feijãozinho aqui. Vamos contar para ver se deu certo? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 feijõezinhos ali. Agora, nós vamos trocar novamente. Qual o numeral vem depois do 3? Hein? Qual será? O número 4. Então, nós vamos trocar aqui. Vamos tirar o 3 e colocar o número 4. Né? E olha só. Vamos contar quantos grãos de feijão a gente tem aqui. 1, 2, 3. Para eu chegar no 4, eu preciso de mais 1. Então, nós vamos colocar mais um grãozinho. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4. Então, agora deu 4 grãozinho de feijão, né? Vamos trocar novamente pelo número que vem na sequência. Qual será que vem depois do número 4? O número 5. Então, vamos trocar. Olha só. E novamente, aqui. Opa, caiu aqui. Vamos contar quantos que a gente tem 1, 2, 3, 4. Para eu chegar no 5, eu preciso de mais 1. Então, vamos colocar mais um grãozinho aqui. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos 5. E depois, na sequência do número 5, qual o numeral que vem? O número 6. Então, vamos novamente trocar a nossa base do cupcake. Olha só. Olha só. Vamos deixar aqui. E colocar o número 6, né? E agora, vamos contar quantos feijões a gente tem. 1, 2, 3, 4 e 5. Para eu chegar no 6, eu preciso de mais 1. Então, vamos acrescentar mais um feijãozinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente completou 6, que é a quantidade do número 6, certo? Agora, depois do número 6, na sequência, vem qual o numeral? Qual será desses aqui que a gente vai colocar ali? O número 7. Então, vamos trocar e colocar o número 7. E quantos grãozinhos de feijão a gente tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E para eu chegar até no 7, falta quantos? Falta 1 novamente. Então, vamos acrescentar mais um. Vamos ver se deu certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, agora, a gente tem 7 grãozinhos de feijão, certo? E depois do número 7, vem o número 8. Então, vamos trocar novamente. Na sequência, nós temos o número 8. Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Para chegar no número 8, precisamos de mais um grãozinho de feijão, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora sim, temos 8. Agora, depois do número 8, qual é o numeral que vem? O número 9. Vamos substituir novamente, trocando aqui, né? Colocando a base do número 9. E olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Para chegar no 9, nós precisamos de mais um grãozinho. Vamos ver se deu certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, o último numeral que a tia mandou para vocês, qual é? O número 10. Então, vamos substituir, vamos contar 10 grãozinhos de feijão. Olha só. Quantos que nós tínhamos? 9. Então, para chegar no 10, nós precisamos de mais um grãozinho de feijão. Vamos ver se vai dar certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, esta foi a nossa atividade de hoje, para que vocês possam, assim, estar trabalhando, reconhecendo, né, os numerais e reconhecendo as quantidades de cada numeral, tá? Então, vamos brincar bastante, enfeitando aí o nosso cupcake. Vocês também podem estar usando, pode ser papel picotado, podem usar a imaginação de vocês para estar realizando essa atividade, tá bom? Beijos, até mais!